Você sabia que um pacotinho desses tem em média entre mil a mil e quinhentas miligramas de sódio, que é equivalente a quatro chassias de sal? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é recomendado que um adulto ingira no máximo duas mil miligramas de sódio por dia. Ou seja, se você consumir dois pacotinhos desses por dia, você já ultrapassou a quantidade máxima de sal recomendada, podendo ser prejudicial à saúde. Apenas três minutos e está pronto. Parece mágica, né? Considerado por muitos como um herói da alimentação rápida, o salvador das barrigas famintas. Aposto que você já sabe de quem estou falando, né? Sim, aquele macarrãozinho instantâneo que todo mundo adora. Não importa se você é um chefe de cozinha ou um mestre na arte de queimar água, o miojo é um verdadeiro herói culinário. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, eu sou o Carrara e você está no Carrara Gourmet. Isto é o miojo e você pode encontrar em praticamente em qualquer lugar. O miojo se tornou uma sensação conquistando cozinhas e estômago em todo mundo. Mas afinal, você sabe como o miojo foi criado? Por que ele tem tanto sódio? E se retirar o temperinho pronto? Será que ele fica mais saudável? Hum, é isso que eu vou te contar nesse vídeo. Tudo começou no Japão, após a Segunda Guerra Mundial. Quando um empresário japonês, chamado Momokufu Ando, estava preocupado com a fome e a falta de comida rápida e acessível após o término da Segunda Guerra Mundial. Inspirado por um desejo de criar uma solução para esse problema, Ando começou sua busca por um macarrão instantâneo. Ele queria criar uma comida rápida e fácil de preparar para ajudar as pessoas a alimentarem de uma forma mais conveniente. Ando se inspirou ao ver as pessoas esperando em longas filas por um prato de ramen, uma sopa de macarrão tradicional japonesa. Ele se perguntou se poderia encontrar uma maneira de fazer algo parecido em casa, muito mais fácil e rápido. Ando trabalhou duro por anos e finalmente teve uma ideia. Ele começou a experimentar com a desidratação do macarrão e em 1958 lançou o primeiro pacote de miojo no mercado. O grande avanço foi criar um macarrão que pôde ser cozido em água fervente por apenas alguns minutos, tornando-o incrivelmente conveniente. O nome miojo é uma abreviação de miojo de minuto, destacando o fato que o macarrão podia ser preparado em apenas um minuto. O miojo logo se tornou um sucesso no Japão e depois foi exportado para outros países. Ele se espalhou pelo mundo devido a sua facilidade de preparo, sabor e preço acessível. O miojo foi o precursor dos macarrões instantâneos, inspirando a criação de muitos outros tipos de refeições prontas para o consumo rápido. Ou seja, ele deu origem a muitos pratos prontos que nós consumimos hoje em dia. O criador dele, o Moku Fuando, também é famoso por inventar o Coop Noodles, que é uma outra forma popular do macarrão instantâneo. Em alguns lugares como o Brasil, o termo miojo é usado de forma genérica para se referir a todos os tipos de macarrão instantâneo, mesmo não sendo necessariamente a marca miojo. Como é feito o miojo? Os ingredientes são misturados e formam a massa do macarrão. Essa massa é levada para a esteira através de um monte de biquinhos finos que formam fios de macarrão ondulado. Em seguida, a massa passa por um forno bem longo, onde é cozida no vapor. Depois dessa massa produzida, segue resfriando na esteira, até ser cortada na porção de uma embalagem e então dobrada sobre si mesma. A massa que foi cozida, resfriada e dobrada é acomodada em moldes que são cheios de furinhos, como parecer uma escumadeira, para que o óleo escorra. Nesses moldes, a massa é imersa em óleo quente por certo tempo e depois é conduzida para fora da fritadeira, para ser resfriada mais uma vez. Depois disso, a massa está pronta. O miojo é uma inovação que surgiu no Japão como uma solução rápida e conveniente para a fome pós-guerra. E se espalhou pelo mundo, se tornando uma refeição popular devido a sua facilidade de preparo e sabor. Comer miojo faz mal à saúde? Bom, o consumo exagerado do miojo pode sim fazer mal para a saúde, pois normalmente possui grandes quantidades de sódio, gordura, conservantes em sua composição. Por ser uma comida rápida de preparar, também contém aditivos, corantes artificiais e toxinas, como o glutamato monossódico, que podem prejudicar a saúde a longo prazo. O glutamato monossódico é um intensificador de sabor, feito a partir da cana-de-açúcar e pode ser encontrado no rótulo como extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada ou E621. O consumo frequente de macarrão instantâneo pode levar ao aparecimento de diversas alterações na saúde ao longo do tempo. Aumento da pressão arterial, maior risco de problemas cardíacos devido a alterações nos níveis de colesterol, principalmente no aumento do mau colesterol, o LDL. Aumento da acidez do estômago, podendo resultar em uma gastrite e refluxo gastroesofágico. Aumento do peso devido a grande quantidade de gordura, desenvolvimento da síndrome metabólica, problemas renais ao longo prazo. É importante destacar que consumir miojo ocasionalmente não representa um grande risco à saúde, mas o problema surge quando ele se torna uma parte significativa na dieta regular. Para uma alimentação mais saudável, é aconselhável limitar o consumo do miojo e optar por refeições balanceadas, ricas em frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais. Agora se você quer aprender a preparar um miojo saudável de verdade, comenta aqui, miojo saudável, que eu gravo um vídeo para você, mostrando opções de macarrão muito mais saudável, para você poder comer sem medo de ser feliz. Espero que tenha gostado do vídeo, não esquece, deixa aquele like para fortalecer o canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON